Rapaziada que gosta de samba pelo Brasil aí, postando aqui uma préviazinha do... que a gente vai fazer um projeto, eu e o Amigo Quintal, Partido em Dois. Lembrando coisas antigas, né? Mas só inéditas, entendeu? Vou dar uma préviazinha aqui pra vocês. Partido em Dois. Uma disciplina, hein? Faca, um bata no cacho Banana caiu Aí encheu seu papo O menino sorriu Passarinho brotou Com o pé de cajá Sua mãe me chamou Menino, vem cá Menino, vem pra cá Vem estudar Deixa dessa tiradeira Deixa o passo Voar Passo voar Passo voar Menino No azul do ar Passo voar Menino No azul voar Vai mudar Ô Zé Ô Zé Ô Zé Tu já encharcou a cuca Dá um tempo, vê se para de beber Se não A madeira vai descer Ainda Tem uma garrafa Tem uma garrafa pra vender Embora gente Mas se quiser O meu amor Ó o meu amor Eu Posso te dar Te levo lá pra roça Pra minha casinha de sapê Vou te dar vida tranquila E um amor E um amor de prazer Acordar com os passarinhos E ver o sol nascer É um notinho guardado Boto viola pra você Mudar Não quero mais Seu amor Ingrata Não tens coração Quantas vezes implorei Carinho E atenção Hoje eu choro arrependida Sofrendo, chorando, implorando Perdão Hoje eu choro Hoje eu choro arrependida Implorando O meu perdão O temporal Deixou minha casa inundada Não chorei Não sobrou nada Tudo que eu tinha Se foi na correnteza Só peço a Deus Que me fortaleça O brinquedo das crianças A água levou Meus documentos A água levou Tudo na dispensa A água levou A água levou Até minha santinha A água levou Mais um brinquedo das crianças A água levou E os documentos A água levou Nos documentos A água levou A água levou Até minha santinha A água levou Vai mudar Vai mudar aí O caro tá escrito É sem parangolé Não dá errado Combinado Não sai caro Se tá Tadé assinado Pagar Não vai pro seu lado Ficar certo E amarrado É sem parangolé Como dá é? O meu sapato O meu sapato Me cuspou Foi um dinheiro Era de cor Estrangeiro Eu paguei a pretação Tava na hora De fazer ameaçada Uma costura E uma coma Que o sapato Fica pobre Perto de casa O sapateiro Camarada Já cascou Duma parada Meio sapato Confiei Volta na terça Que a gente Não enrola O serviço É garantida Se me disse Português Só passo Próximo E o tim Com o meu sapato O sapato Não emprego Pra ninguém Passo, passo E indico O meu sapato Sem o meu sapato No chumbá Não sou ninguém É isso aí Eu carrego Samba na teia Eu carrego O dom de pintar Suas cordas São feitas Teias Eu cavaco Pra me amarrar Eu carrego Samba na teia Eu carrego O dom de pintar Suas cordas São feitas Teias Eu cavaco Pra me amarrar Tudo mais Espeito Pra me amarrar Vassoura de pelo Não vai requentar Não vai requentar Nem aguenta a queda Da terra legal Da terra legal Vassoura de pelo Vassoura de pelo Não vai requentar Não vai requentar Nem aguenta a queda Da terra legal Só uma brevezinha Vassoura de pelo Vassoura de pelo Vassoura de pelo Mamãe Mamãe me deu esse colar É meu esse colar De mama Mamãe me deu esse colar Doi Esse colar de mamãe Mamãe me deu esse colar Colar de mama Mamãe me deu esse colar Só disciplina Colar de mamãe Vai ter muito mais sambas inéditos Vai tudo nessa linha da antiga, beleza? Partido em dois Tá chegando aí uma livezinha que a gente vai fazer Um abraço